Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer novidades pra vocês sobre a Isotope, né? Pra quem não conhece, esse daqui é o vinil, porém ele já tá com atualização nova. Então se você já gostou do tema de hoje, já senta aqui, lhe dê no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Sem mais uma lação, vamos pra aula de hoje. Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emmanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos. E se você quer contratar meus trabalhos de mixagem, masterização ou produção musical, meu catálogo de beats está à venda no link aqui embaixo, tá bom? No som de cloud, dá uma olhada lá, porque vale muito a pena, tenho certeza que você vai gostar. Meu e-mail também pra você contratar um dos meus trabalhos, tá na descrição do vídeo. Bom, esse daqui é o Isotope Vinyl, né? A primeira versão dele eu já gostava bastante, né? Achei bem interessante, porém aqui eles já mudaram o design e você vai ter até 2000, né? Como você já tinha. Aqui você vai ter a parte mais mecânica dele, o Electro, né? Aqui você tem o Dust, o Scratch, o Arp, né? Os modelos que você pode estar alterando aqui. O Gun, tá vendo? Os filtros, né? O Ar, o Spin, que seria mais Break. Aqui a velocidade do disco. Aqui é os anos dele e o Output, né? E aqui você pode estar colocando aqui, ó, pro sinal, né? Ou sair em mono ou até mesmo sair em estéreo. Aqui é a configuração. E não tem nenhum banco de preset. Bom, como que você faz? Você tem que ir na central da Isotope pra você poder, a partir de lá, fazer a atualização dele. Porém, tem um serial. Como que você faz? O serial você vai conseguir no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que seria pela PluginFox, tá? Então, é o primeiro link aqui. Entra lá, você pesquisa vinil e aí você já vai encontrar, beleza? Bom, já deixa aquele like porque é muito importante aqui pro crescimento do canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho porque todos os dias, a partir das 10 da manhã até meio dia, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então, eu conto muito com a sua ajuda porque esse ano temos uma meta de bater 5 mil inscritos aqui no canal. Então, eu já conto com a sua ajuda pra poder compartilhar o vídeo, tá bom? Em grupos porque é muito importante pra gente. Bom, vamos fazer um teste aqui rapidamente com ele porque a maioria já conhece esse plugin, né? Então, eu tô aqui com a bateria. Vou tocar ela. Eu tô aqui com a bateria. 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 Ativa o sininho. Todos os dias, a partir das 10 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço. Fique com Deus. Seja Jesus Cristo a salvação. Tchau, tchau. E até mais. E o link pra você fazer o download tá na descrição do vídeo. Então, é isso. É isso. Eu fui.